Música Mãozinha aqui no ar, assim, 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 assim ó Rapidinho, rapidinho Isso, vamos devagarzinho porque agora Eu quero declarar uma chuva de bênçãos, chuva de milagres Toda a sua vida, toda a sua casa É? Para as meninas que estão pedindo aí no varão Os avançados Peraí, mas eu não vou entender Fala assim, eu quero um homem fiel E de oração Amém? Vamos chacar aí agora, mulherado Os rapazes aí Vem devagarzinho, ó Um, dois, um, dois Chacar, 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 chacar Chacar, 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 chacar Ficou? Chacar, 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 chacar Eu vou adorar Jesus